E o Bambam, cara? Você estava com ódio do Bambam? Até hoje. Até hoje? Meu maior... Se tu pudesse, tu batia nele de novo? Batia nele de novo. Meu maior arrependimento foi ter aceitado ele entrar no meu vestiário. Ela veio, a esposa do Bambam, veio assim, de uma forma tão carinhosa, tão educada, totalmente diferente dele, pedindo desculpa porque daquilo que ele fez antes da luta, toda aquela movimentação que ele fez, se eu poderia aceitar ele lá no vestiário, pra ele pedir desculpa pra mim, aquilo tudo. E eu falei, não, tá, tudo bem. Só que ele é tão aproveitador de situações que ele aproveitou aquelas situações pra fazer um marketing também, que muita gente acha que aquela luta até foi combinada, o marketing, porque eu aceitei a desculpa dele e muita gente acha que foi combinado. Não foi nada combinado, eu batia nele na rua, em qualquer lugar, porque o que ele fez, o que ele falou... Na rua, na chuva, na fazenda... Fazenda, em qualquer lugar. Cara, ele deu uma porrada tão grande no Bambam, vocês viram? O Bambam tá vesgo. Ele tava vesgo, tava dando uma entrevista, ele começou a chorar, a lágrima desse olho desceu desse lado de cá. Uma vez, assim, quando eu era moleque, coisa e tal, eu tinha aquela brincadeira. Lembra do Ted Boy Marinho? Sim. Do Verdugo? Sim, sim. Como é que fala? Era combinadinho? Telecatch. Telecatch. E aí, eu ficava imitando com os colegas, rapaz. Eu tinha já uns 18 anos, não era muito novinho, eu ficava imitando com os colegas, pá. E aí, meu irmão, quando eu deu-lhe um chute no subaquinho da minha perna, o colega, sabe, na confluência ali? Pés da costura. Pés da costura, pés da costura. Aí, pegou no meu testílico esquerdo. Que dor, que dor. Parece que o mais dói, né? Rapaz, nossa senhora. Rapaz, pegou no testílico esquerdo ali, eu fiquei desesperado. E aí, aquilo começou a inchar, começou a inchar, começou a inchar. Aí, me deram o endereço pra ir no médico, no... Que cuidasse disso aí, né? Testitiólogo. Hã? Testitiólogo. Aí, subi no prédio, subi no prédio, mas tava com tanta dor, que eu entrei na sala errada. Entrei na sala errada, já com muita dor. Aí, o cara, pois não. Aí, já baixei a calça e falei, olha só, queria que o senhor desse uma olhada aqui nos meus testílicos esquerdo. Aí, o cara falou, você entrou na sala errada, rapaz. É, é, aqui eu sou formado em direito. Eu não sabia que tinha um médico pra cada ovo. E lá vou eu, saindo para o patente. Antes mesmo do lugar, no cadáver de paparaparou. Peraí, aí, ó. A luta. Aqui, agora, agora você... A luta? Vamos organizar aí, ó. Estica mais ali, estica mais daí. Vem pra cá, vem pra cá. Aqui, pra cá. Isso aí. Deus do céu. Cadê o Miricutio? Cadê o Miricutio? Você tá nervoso? Você tá nervoso? Com ele eu tô. Com ele tá. Você tá com mais raiva do Bambam ou do Miricutio? Miricutio. Miricutio. Olha aí, olha lá. Ladies and gentlemen. The book is on the table. No canto direito, ele... Campeão do peso pinga. O menor homem do mundo. O lutador que apanha todo santo dia da vida. O lutador que apanha todo santo dia da vida. O lutador que apanha todo santo dia da vida. O lutador que apanha todo santo dia da vida. O lutador que apanha todo santo dia da vida. O lutador que apanha todo santo dia da vida. O lutador que apanha todo santo dia da vida. No corner esquerdo, ele, um dos maiores boxeadores de todos os tempos, detentor de quatro títulos mundiais em duas categorias diferentes, Acelino Papá de Freda! Acelino Papá de Freda! Acelino Papá de Freda!